Olá, eu me chamo Ramiro, hoje vou ensinar para vocês como você pode postar vídeo do Google Drive direto para o YouTube pelo celular aí. É muito simples, você vai lá no Google Drive aqui o Google Drive aqui, vai lá escolher o item vídeo, se você tem o nome do seu vídeo também pode achar, para poder achar o seu vídeo, está aqui, eu vou escolher um vídeo bem pequeno aqui para poder fazer as coisas bonitas aí, vai ser isso aqui, vai ser isso aqui porque ele está pequeno aqui em detalhes olha o tamanho dele lembrando, o tempo de envio pelo Google Drive e pelo seu dispositivo, o arquivo diretamente do seu dispositivo, é o meu tempo, mas o meu tempo de envio isso aqui é mais para quem quer, assim, pedir para alguém que, para editar seu vídeo, eles mandar pelo Google Drive e quer postar no YouTube, porque se você for baixar o vídeo do Google Drive e depois postar no YouTube, vai demorar mais tempo né então é só fazer diretamente, aí demora um pouco, demora, demora menos para postar olha lá, tá aqui, você vai vir aqui ó, nos três pontinhos aqui ó enviar cópia, vou dar um clique e vai escolher o item aqui YouTube, vai esperar processar ele tá processando aí tá aqui as vezes dá um bug, as vezes ele aparece para cortar o vídeo, as vezes não como tá aqui basta clicar aqui ó aparece aquela barra embaixo assim para cortar o vídeo, as vezes não aparece só basta clicar aqui em upload e aguardar aí tá enviando aí tá enviando aí já vai só aguardar aí enviando o vídeo pronto, já processou aqui, agora é só abrir o vídeo aqui né eu vou dar um clique no vídeo para vocês verem aí vou reproduzir o vídeo aí dá um clique e aí e aí e aí tá aí, feito aí, o upload do vídeo para o YouTube valeu, deixa o like e fui! e vou deixar os vídeos nos cards aí valeu! e aí e aí e aí e aí